Música Olá, o Jornal Panorama está no ar e traz para vocês informações sobre o que acontece no Parlamento Capixaba. Debate e muita polêmica na segunda sessão ordinária da semana. A repórter Nicole Expósito esteve em plenário e tem os detalhes para a gente. Nicole? Luciana, a sessão desta terça-feira foi marcada por muita divergência entre os deputados e acabou sem a votação de nenhum dos 37 projetos que estavam na pauta. O motivo dos debates foi a primeira matéria da pauta da Ordem do Dia, o projeto da Comissão de Finanças que rejeita as contas do governador Renato Casagrande no exercício 2013. Pelo painel, não houve o quórum mínimo de 16 deputados para a votação da matéria. O fato gerou protestos por parte de um grupo de parlamentares, que alertou a ver sim o número suficiente de deputados em plenário para votar o projeto. Entre os que manifestaram descontentamento, o então líder do PT, deputado Cláudio Vereza, que renunciou à liderança da bancada durante a sessão. Eu pensava que ia terminar esse mandato, presidente. Com tranquilidade, o governador ganhou no primeiro turno, eleito pela terceira vez, vai governar com a maioria absoluta do povo capixaba e da Assembleia. vai governar tranquilamente. Para que essa vingança? Para que instalar nesta casa esse clima? E eu encerro aqui, presidente. Anunciando que neste momento eu estou renunciando à minha função de líder da bancada, que me deu essa função durante esses quatro anos de maneira muito generosa, mas não sinto mais condição de liderar a bancada do PT. Então eu quero anunciar aos colegas presentes, deputado Roberto, deputado Genivaldo, que neste momento estou renunciando, eu não tenho mais condição de liderar a bancada do PT, fico membro da bancada, que teve uma recomendação aprovada no diretório ontem para aprovação das contas. O diretório aprovou ontem recomendação para aprovação das contas. Não determinou porque não cabe, a bancada é uma instância. E no PT isso é muito respeitado. Mas a bancada não quis se reunir. O líder pediu insistentemente, a bancada não quis se reunir. E tomou uma posição, parte da bancada, que nem foi comunicada ao líder. O deputado José Carlos Elias sugeriu que fosse apresentada a emenda à matéria que rejeita as contas do governador para que o projeto seja aprovado com ressalvas. Sabemos que as contas do governador foram aprovadas e recomendadas a aprovação da lei da Zé pelo Tribunal de Contas sem as ressalvas. A partir do momento que a Comissão de Finanças detectou a questão da meta fiscal, criando, obstaculando a reprovação das contas, nós não vemos isso com necessidade. Porque o próprio governo federal não atingiu, foi legalizado, os próprios governos que se passaram no Estado. Isso é uma coisa que se trava aqui, o que é um debate quase partidário. E está trazendo sérios prejuízos aos funcionários. Tem os abonos para serem aprovados de vários poderes, tem projetos importantes. Então nós sugerimos ao presidente Ferraço aprovar a conta do governador como recomendado pelo Tribunal com as ressalvas da Comissão de Finanças. O presidente da Casa, deputado Teodorico Ferraço, chegou a levantar a possibilidade de uma sessão extraordinária para a votação das contas. Ele suspendeu a sessão para tentar um acordo entre os parlamentares sobre a votação da matéria. Mas como não houve consenso, a sessão foi encerrada. Na minha idade, não é uma idade mais para aceitar a pressão de ninguém. Eu não tenho mais idade para aceitar a pressão. Eu tenho mais idade para aceitar a razão. Eu vi que o clima estava muito ruim, eu tive que desapatar aqui dois deputados, e outros fatos ainda que seriam piores. Quando eu vi que o clima realmente não estava democrático e de entendimento e de respeito, eu resolvi cancelar. Eu assumi as responsabilidades. Políticas públicas para pessoas com intolerância ao glúten e perigos da contaminação das areias das praias capixabas. Estas foram as pautas de discussão da Comissão de Saúde. A qualidade sanitária das praias de Vitória foi o primeiro tema apresentado durante a última reunião da Comissão de Saúde desta legislatura. Desenvolvido pelo curso de Ciências Biológicas da Faculdade Salesiana, o projeto de monitoramento e avaliação das areias das praias mais frequentadas da capital foi executado nos últimos 14 meses. Os resultados apontaram que mais da metade das amostras coletadas está acima do valor máximo de contaminação fecal permitido pelos padrões europeus utilizados na pesquisa. A nossa pesquisa foi através da avaliação de três indicadores de contaminação fecal. Coliformes termotolerantes, que compreende um grupo bacteriano que possivelmente tem origem fecal. O Enterococcus, que representa um grupo também de bactérias de origem fecal, um pouco mais resistente ao ambiente salino. E a Escherichia cólica, uma bactéria exclusivamente fecal. A Curva da Jurema e a Praia de Camburi, no trecho próximo ao Pier de Emanjá, estão entre as mais contaminadas. Embora localizada no município de Vila Velha, a Praia da Costa também foi incluída no estudo e não apresentou índices consideráveis de contaminação. Os resultados encontrados nas praias de Vitória, as contagens elevadas dessas bactérias de origem fecal, quer dizer que essas praias estão sob influência de esgotamento sanitário ou de animais domésticos que possivelmente possam defecar na areia da praia. Então isso está associado principalmente à contaminação fecal. E como é possível reduzir essa contaminação fecal? Olha, a redução dessa contaminação é principalmente em cima da prevenção. A gente tem que prevenir, deixar de lançar esses efluentes domésticos, principalmente sem tratamento, na água, que possa chegar até mesmo às praias. Esse é o principal ponto, prevenção. Outra solução para o problema foi apresentada pelo pesquisador Nil César Vieira, que desenvolveu um produto químico para descontaminação das areias. Submeti durante quatro anos, uma vez por mês, preparo o produto para ser colocado naquelas contaminações em vidro. Quando nós percebemos que já tinha chegado em uma composição eficaz para matança, não tóxica, não ecotóxica, tivemos todos cuidados, porque já que era indicado pela Anvisa, eu me cuidei, me preparei do produto não ser alérgico a ninguém. Para o coordenador do projeto, o uso do produto deve ser restrito a pequenos espaços. A aplicação de produtos químicos no ambiente, no ecossistema, principalmente marinho, é bem complicado, porque você pode ter influência desse produto sobre outras espécies que são comumente daquele local, que são espécies que a gente diz autóctones, espécies que vivem naquele ambiente e mantêm o equilíbrio natural. A utilização de produtos químicos deve ser utilizada em ambientes fechados, é recomendável somente para a área de creche, parques e áreas de praia, é inviável a aplicação desse tipo de produto. Outro assunto discutido durante a reunião foi a importância da elaboração de políticas públicas em favor dos celíacos, que são pessoas com intolerância ao glúten, proteína encontrada em alimentos como trigo, aveia e cevada. Segundo os dados apresentados, cerca de 1% da população brasileira é vítima da doença. Se não for tratada corretamente, a doença celíaca pode levar à morte. Quem falou sobre o assunto foi o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Espírito Santo. Quando não houver políticas públicas para atender a doença celíaca, o que vai acontecer? Os celíacos vão continuar a existir. É que essa existência vai acontecer com a evolução das complicações. E isso vai se revertir em gastos econômicos para o Estado. Nós precisamos mostrar para a população que essa doença existe e que ela cursa silenciosamente e que os médicos, como inclusive eu, tem dificuldade de fazer o diagnóstico, que é preciso mostrar e também fazer movimentações nesse sentido para que a associação mostre as dificuldades que eles têm e também as providências que eles podem tomar. Então, esses dois assuntos foram muito importantes. A despoluição das areias, das praias do nosso Estado, especialmente em Vitória, e também a questão da doença celíaca. Outros colegiados também realizaram a última reunião do ano. Nas comissões de Educação, Agricultura e Justiça, o debate ficou por conta da despedida de alguns parlamentares que não retornam à casa na próxima legislatura. Os deputados também fizeram o balanço das atividades ao longo de 2014. Na última reunião do ano, os deputados da Comissão de Educação destacaram as atividades desenvolvidas pelo colegiado, como as visitas técnicas, audiências públicas e debates relacionados à área. O presidente da comissão, o deputado da Vitória, fez um balanço sobre os trabalhos executados pelo grupo. Visitamos muitas escolas estaduais e também escolas municipais. Além de várias escolas privadas, debatemos também com as universidades, projetos educacionais, além de projetos sociais, geração de emprego e renda, que envolve a educação. Enfim, todos os segmentos da sociedade participaram desta comissão. O colegiado de Agricultura também fechou a última reunião do ano, relembrando os trabalhos realizados pelas melhorias e pelo desenvolvimento do setor agrícola capixaba. Deixar meu agradecimento a todos os deputados que participaram com nós aqui nessa comissão. Deixar um agradecimento a todas as entidades que estiveram aqui ao longo desses anos debatendo assuntos ligados à agricultura do nosso estado. Também na comissão de justiça, o clima foi de despedida, já que três deputados que integram o colegiado não estarão na próxima legislatura. Foi um aprendizado permanente e esse aprendizado vai até o fim da vida da gente. A cada segundo a gente vai aprendendo coisas novas. Mas eu quero agradecer aos servidores da comissão, principalmente, e a todos os colegas pela essa convivência harmoniosa que nós tivemos aqui. A comissão de Constituição e Justiça foi a razão principal do exercício do meu mandato. Aqui, ao lado de companheiros, os mais brilhantes, nós examinamos todos os projetos que passaram pela casa, sempre com muita isenção, com muita responsabilidade. E hoje, ao término de mais uma sessão, proclamo com a alma e festa, com a certeza de que do dever é cumprido. Sérgio Majeski e Padre Honório são os nomes de hoje no perfil dos deputados eleitos. Confira. Sérgio Majeski é natural de Santa Maria de Getibá e atualmente reside em Vitória. Formado pela Universidade de Ciências e Letras de Colatina, Majeski é professor de Geografia há 29 anos. Em 1998, disputou eleição para vereador pelo Partido dos Trabalhadores. No ano de 2012, por identificação política, filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, onde militou em movimentos sociais e sempre participava de eventos políticos. Em 2014, foi eleito ao cargo de deputado estadual com 12.007 votos. Foi eleito pela coligação Por um Espírito Santo Melhor. Uma das primeiras questões que eu pretendo levantar é o financiamento para a educação. O que é que nós temos hoje e o que é possível fazer para ampliar esse financiamento. Como a minha questão é a questão educacional, principalmente, eu pretendo trabalhar numa proximidade muito grande com os profissionais da educação. Com aqueles que estão no dia a dia, aqueles que estão dentro. Claro, com as instituições representativas também, com o Conselho Estadual de Educação, com a Secretaria de Educação, com o Sindicato dos Professores, com certeza, mas principalmente ouvindo aqueles que estão na sala de aula, aqueles que enfrentam no dia a dia o drama que é você lidar com todas as adversidades para um trabalho bem executado do profissional que abraça a causa da educação. Na Comissão de Educação, com certeza. E uma outra comissão que tem muito interesse é a de Constituição e Justiça. A de Direitos Humanos também, eu acho que está muito ligada à causa educacional, mas seriam essas, em primeira instância, as comissões de meu interesse. Eleito com quase 30 mil votos pela coligação com a força do povo capixaba, formada pelo PT e PDT, o petista Padre Honório já dedicou três décadas dos seus 57 anos de vida ao sacerdócio. Natural de Mantenópolis, noroeste do Estado, é formado em filosofia e teologia e trabalhou como professor nos municípios onde viveu Alto Rio Novo e São Roque do Canaã, no centro-oeste do Estado, e Santa Tereza, na região serrana. O novo parlamentar já ocupou o cargo de secretário de Agricultura em Mantena, Minas Gerais, e Mantenópolis, onde se dedicou à agricultura familiar e à agroecologia. Seu objetivo é formar novas lideranças políticas e atuar em conjunto com o conselho formado por representantes dos municípios. A nossa prioridade é o reencantamento das pessoas pela política. A gente passa por um momento onde as pessoas estão muito desencantadas da política, principalmente muitas lideranças jovens. Olha, eu acredito que, no meu caso, as comissões de saúde, educação e também da agricultura são comissões que eu poderia estar colaborando principalmente com o norte do Estado, que é um espaço onde nós precisamos investir muito no desenvolvimento, na sustentabilidade e a agricultura é a principal fonte de renda. O conselho que nós estamos terminando de montar para a gestão do mandato, nós vamos fazer uma assembleia. E nessa assembleia é que nós vamos direcionar quais projetos nós vamos entrar logo de início para ser avaliado pelos deputados, pela assembleia. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro. E aí Obrigada. Obrigada. Obrigada.